O grupo Catedral iniciou suas atividades em 1988, tendo como principal objetivo divulgar louvor a Deus com o chamado rock gospel, procurando com sua postura consciente apresentar uma nova dimensão de relação pessoal com Deus através de um trabalho com músicas que falam diretamente ao público jovem. O Catedral possui oito LPs gravados dentro dos seus quase nove anos de formação, tendo em seu currículo apresentações em todos os estados do Brasil e cinco turnês nacionais já realizadas. A sexta turnê, em maio desse ano, foi a maior de todas, num total de 15 estados. Encerrando a turnê, foi preparado um show apoteótico na Casa de Show Metropolitan, no Rio, ao lado da megastar da música gospel Marina de Oliveira. No Rio, além do Metropolitan, o grupo Catedral fez apresentações no Rio Sampa, no Hotel Nacional durante a Conferência Mundial da Donep, no Canecão, onde foi gravado o LP ao vivo pelos cinco anos do grupo, no Circo Voador, no Imperator e no Maracanãzinho. O Catedral fez também duas turnês de grande sucesso, realizadas nos Estados Unidos, nos anos de 94 e 95, passando na ocasião por diversas cidades americanas. Por seu estilo e comprovado talento, o grupo Catedral tem hoje, a se basear pelos críticos e pela mídia evangélica, o título de melhor grupo de gospel rock do Brasil. Quando o verão chegar Eu quero ser mais forte do que sou Sem medo no olhar Nenhum motivo pra chorar Quando o verão chegar O sol mais forte Aparecerá E vai nos aquecer Viver é preciso viver Por isso vem Por isso vem Não pare de sonhar Com Deus no coração Sonhar é mais que realidade Por isso vem Contigo eu sou Mas eu Preciso de você Pra sempre Pra sempre Sempre ao meu lado Quando o verão chegar Eu quero transformar tudo em amor Um mundo bem melhor Um mundo bem melhor Pra minha filha poder brincar Por isso vem Não pare de sonhar Com Deus no coração Com Deus no coração Sonhar é mais que realidade Sonhar é mais que realidade Por isso vem Contigo eu sou Mas eu Preciso de você Pra sempre Pra sempre Sempre ao meu lado Quando o verão chegar Eu quero transformar tudo em amor Um mundo bem melhor Pra minha filha poder brincar Nome artístico Kim Nome verdadeiro Joaquim César Mota Data de nascimento 3 de novembro de 1967 Idade? 28 anos Estado civil Casado Perfume Calvin Klein Prato Uma abacalhoada Que eu gosto muito Seu time preferido É claro Sua inteligente Só pode ser Vasco da Gama Livro A arte de amar De Eric Fromm Uma personalidade Meu caro e amigo Freud Cor Azul Ponto turístico no Rio A vista linda do Pão de Açúcar Cidade Rio de Janeiro É claro Seu maior defeito Eu acho que é a sinceridade Sua maior qualidade Tenho certeza que é honestidade Um hobby Gosto muito de futebol E gosto muito de viajar também Mania Eu acho que é de perfeição Uma frase Eu gosto muito dessa Eu posso perdoar O que fizeste comigo Mas como poderei perdoar O que tu fizeste contigo mesmo Agora conta aquele momento inesquecível Sem dúvida O nascimento da minha filha A minha querida Karen Um sonho? A justiça social no nosso país Sua mensagem para os fãs? Agradecer a todo o carinho Que todos os fãs Têm dispensado a todos nós Do Catedral Durante esses nove anos De ministério E de carreira Dentro da música evangélica Um grande beijo Para todos eles Nome artístico César Seu nome verdadeiro José César Mota Data de nascimento 24 de dezembro de 69 Idade 26 anos Estado civil Casado Perfume Anais anais Prato Frango a parmegiana Time de futebol Vasco da Gama Livro Creio na ressurreição do corpo de Rubem Alves Uma personalidade Edivan Halen Cor Vermelho Ponto turístico no Rio Vista chinesa Cidade Penedo Seu maior defeito Teimosia Sua maior qualidade Boa memória Um hobby Judô Mania Ler no banheiro Uma frase A frase da Indira Gandhi Existem dois tipos de pessoas As que fazem as coisas e as que levam o crédito Procure estar sempre no primeiro grupo Lá há menos competição Momento inesquecível O nascimento do meu filho, Alex Um sonho Ir a Disneylândia Mensagem para os fãs Comprem meu disco Leiam meu livro Vejam meu filme Me amem Nome artístico Júlio Seu nome verdadeiro Júlio César Mota Data de nascimento 10 de 5 de 72 Idade 23 anos Estado civil Solteiro Perfume Signorene Prato Frango a catupiry Time de futebol Vasco Um livro Pai Nosso de Rubem Alves Personalidade Leobus Caglia Cor Branca Ponto turístico no Rio Praia da Barra Uma cidade Rio de Janeiro Seu maior defeito Não falar das minhas qualidades Sua maior qualidade Não falar dos meus defeitos Um hobby Computador e viajar Mania Dormir e tomar café Uma frase O homem que nunca errou foi aquele que nunca fez nada Momento inesquecível Meu noivado Um sonho Que o amor ao próximo pare de ser falado e começa a ser praticado Mensagem pros fãs Queria agradecer pelo carinho de todos os fãs em todo o Brasil Pessoal que vai ao show, que para a gente na rua Que dá aquela força E deixar uma mensagem pra eles Que é uma poesia de Drummond Se procurar, acabará encontrando Não a explicação duvidosa da vida Mas a poesia inexplicável da vida Nome artístico Guilherme Morgado Seu nome verdadeiro Eliakim Guilherme Morgado Data de nascimento 8 do 3 do 66 Idade 30 anos Estado civil Casadíssimo Perfume Cool water Um prato Moqueca de peixe Time de futebol Vasco da Gama, é claro Livro A Bíblia Uma personalidade Fernando Henrique Cardoso Cor Verde Ponto turístico no Rio Adoro Morro da Urca Cidade Paris, é deslumbrante Seu maior defeito Impaciência Sua maior qualidade Pontualidade Um hobby Futebol e voo livre Mania Roer as unhas Uma frase Uma frase A motivação faz o homem começar O hábito faz o homem continuar Momento inesquecível Nascimento do meu filho Gabriel Um sonho Justiça social Mensagem para os fãs Obrigado por tudo que vocês têm feito pelo Grupo Catedral E lembre-se, Jesus Cristo deve estar sempre em primeiro lugar em tudo Um forte abraço Música Música Veio sem querer a gente se encontrou pela primeira vez Música Veio sem querer a gente se encontrou pela segunda vez Veio sem querer me acostumei com a sua voz a me chamar Música Me dizendo coisas que eu sempre quis ouvir Te amo, meu amor Te amo Sempre contigo eu quero estar Música Música Te amo, meu amor Te amo Sempre a teu lado A teu lado eu quero estar Música 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 Veio sem querer de pouco em português Meu coração Música Veio sem saber já não cabia mais tanta emoção Música Então por querer pedir a Deus que abençoasse o nosso amor Música Música Eu quero você comigo sempre em minha vida Música Te amo, meu amor Te amo Música Sempre contigo eu quero estar Música Te amo, meu amor Te amo Música Sempre a teu lado A teu lado eu quero estar Música 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 Te amo, meu amor Te amo Te amo Sempre contigo eu quero estar Música Música Te amo, meu amor Te amo Música Sempre a teu lado A teu lado eu quero estar Música Te amo, meu amor Te amo, meu amor Te amo